Tá feito. Qual que é agora? Até o momento, tô tranquilo. Arma de haste. A mãe tá dando contra a infantaria. Bônus de dano de velocidade com armas de haste e 20% na montaria. Charme 125. Vamos de... Menos custos de influência para iniciar decisões do reino. 30% menos custos de influência para votar nas propostas de outras pessoas. Agora eu não sei. Os dois são bons. Mas eu acho que o custo para começar alguma coisa vai ser melhor. Tipo, começar uma guerra, por exemplo, né? Se eu quiser vir ali agora. O bagulho era declarar guerra, velho. Aqui, ó. Em Quas. Eu vou até lá. Até na guerra civil. Eu acho que ninguém vai ficar puto se eu atacar eles, né? Porque é uma facção independente, então ninguém tem que ficar puto. Aí eu vou pegar a cidade pra mim. E é isso. Deixa eu só vender uns prisioneiros aqui antes de eu ficar pesado. Ô príncipe. Olá, príncipe. Você tem uma malandragem altíssima, hein, velho? Por que você não viu meu grupo aí? Posso usar seus talentos em alguma coisa depois. Ih, eu tô com limite máximo, companheiro. Esqueci de explicar um detalhe. Às vezes eu vou ter que procurar se tem mod já de tirar limite, companheiro. Espera que ninguém esteja cercando a cidade ali já, velho. Eu gosto muito dessas musiquinhas de deserto. Nossa, dá uma paz do caralho, velho. Assim, eu odeio o deserto. Eu odeio o calor, né? Mas, nossa, eu adoro qualquer jogo que tenha facções de deserto, assim, Egito. Coisa do tipo. Nossa, essas musiquinhas são sempre uma delícia de ouvir, velho. Bom demais. Tá, esse daqui... Vamos de... Bônus de velocidade, trilheiro. Tá, aqui é que vai ser a parada agora. Vamos lá. Como que eu faço pra declarar a guerra nessa facção minúscula? Se é que tem como. Assim o reino fica puto, de preferência. Aquela não aparece pra mim aqui. Ahn... Será que por ser uma facção... Pera, eu vou arriscar. Eu vou montar um exército aqui. Criar exército, custo... Vou puxar essa galera aqui mais... Fraquinha. 800 de força acho que é suficiente pra pegar algum lugar aqui. Vou puxar esse rachan também, velho. Pra testar, ver se vai dar bom. E aí se eu quiser atacar esse cara aqui... Ele tem um camelo, hein. Ahn... Tá, sucundal. Quem ainda se eu morra? O inimigo aqui não sou eu. Lógico que é, pô. Eu quero que seja... Eu acho que se eu... Só que é uma vila, ele vai declarar a guerra sozinho. Só pra testar. É, minha relação caiu pra... Ah, eu continuo como... Vassal deles, aparentemente. Recebi o aval aí. Pra guerra. Então é um foda-se, amigo. 100 tempra facções rebeldes aqui, velho. Dá pra chegar uma galera aí pra ajudar no cerco. Esperando. Então tem isso que a gente vai conseguindo as coisas. Liderança 100. Aumento o renome em batalhas... Ahn... Capa de categoria 3 ou mais. Sob seu comando, ignora o recurso devido a baixa moral. Eu prefiro ganhar mais renome em batalha, velho. Você pode colocar... Olha essa musiquinha que maravilhosa, velho. Pô, que musiquinha gostosa. Só tem gente que a minha influência foi pro espaço, né, velho. Apareceu essa facção de guerra civil aqui, Felipe. Aí eu declarei guerra nela. Pra gente aproveitar e pegar a cidade pra gente. Já que é uma facção que normalmente eu não tenho força pra aguentar uma guerra por muito tempo. Então é bom pra aproveitar. Aí eu perdi um monte de fluência fazendo isso, mas... Isso aí com o tempo eu recupero, então tá de boa. Chegou a ajuda aqui, hein. Boa. Mas a cidade é minha. Eu já perdi a outra lá atrás. Não vem tirar essa de mim, não. Puts, nem sei, Felipe. Deixa eu ver. Tá com 16. Ok, o Mark tá na hora da porrada. Vou tentar destruir essas maliças aqui antes da gente... Avançar, mas elas vão ter muita vantagem acertando a gente. Então eu prefiro só atacar. Pior que agora acabou de acabar o pacto de inagressão com o Império Ocidental, que tá aqui na esquerda dessa cidade. Só falta. Eu faço todo esse trabalho. Pego a cidade. Aí os caras declaram a guerra na gente. A gente perde a cidade. Só vai mudar o front. Ah, no começo é mesmo, Radamantes. Normal. É muita coisa. Mas com o tempo você pega. Mas quem que eu vou deixar que eu devia cuidar dessa região aqui. Pode ser esse cara aqui. E aí, Brice, boa noite. Onde estão as catapultas? Ah, tenta. Vamos lá, time. Agora o artilheiro vai, hein. Observe. Jango artilheiro na caminha. Com licença, com licença. Mestre que a caminha. Eita porra, tá vindo muito tiro de balistas aqui mesmo que vocês querem pegar aqui não. Com licença, com licença, com licença. Com licença, com licença, com licença. Fogo no buraco! Tá, muito pra frente. Calma lá, calma lá. Bora, 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 bora. Muito pra frente ainda. Agora vai, hein. Caralho, não é possível. Se eu pudesse ver a câmera da flash seria mais fácil. Onde você tá indo, amigo? É pra cá, velho. Amigo, é aqui que eu preciso da munição, velho. Onde você tá indo? Caralho! É quase no mínimo a mira já, velho. Aqui então, vai. Aí, acertei a casa. Já é o começo. Munição, munição, munição. Pô, mas não matou ninguém, velho. Um pouquinho mais pra esquerda, só um totózinho, assim. Nossa, caiu muita pedra ali e o cara não morreu, velho. Esse cara da pedra é completamente bêbado. Não morreu, mano. Olha, eu sou horrível disso aqui, velho. Pelo menos mataram uma cara da balista ali, já. Tá, tá, gente. Soldado! 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 Pô, galera, cadê a torre de circo? Ah, tá. Onde que eu tinha deixado ela? Soldado! Soldado! Legendado! Onde que vai ser? Conseguiram participar também. Boa! Maravilha! Está dominado! Está tudo dominado! Ah, fui pulado Então vai lá, né? Isso aí time! Isso aí time! Muito bom, muito bom Agora vamos fortificar essa bagaça aqui, horrores Até vir a próxima guerra Não, eu queria ter ganhado Imperial não, velho, sai fora Exército aqui é full, assa-ray, velho Minha influência foi de menos 200 para 100, então... Muito bom, ter misericórdia Quero, é meu, sai fora Quem vai cuidar para mim aqui vai ser o carinha lá, né? O que eu tenho aqui O Robin Hood Deixa ele cuidar aí O que eu posso doar aqui para ajudar nos projetos é 10 mil Para dar uma força Fortificações já está na fila, aparentemente Não, está no aqueduto Então vai para a fila Mercado não Quartel de guarnição, pode ser Porque não é milícia Tá Aí agora a gente pode fazer aqui na parte de guarnição Criar lá o recrutador Quero que ele recrute 50 Na verdade A gente vai recrutar uns 100 Asser-ray Ok Pode recrutar de qualquer lugar Pode comprar cavalo se precisar Pode treinar se precisar Pode treinar se precisar Aí volta o meu template aqui, né? Criar template Veja bem bonitinho aqui a parada Maravilha Fecha isso daqui Agora vamos ver se a gente não perde isso aí para uma guerra civil também, né? Eu vou até dispensar esses exércitos daqui porque eu não tenho porque manter mais, né? É só pegar essa cidade que eu queria Tchau todo mundo É minha É minha Agora é só pegar os gatos pingados aqui Só pode haver um camelo nessas terras, amigo E esse camelo sou eu Ponte que o Asma escolheu para liderar-se na luta contra a tirania Renda-se boa, amigo Renda-se ao loot Renda-se imediatamente Renda-se imediatamente Tá. Ok, vamos subir esse morrinho aqui E esperar os nossos convidados de honra Tem uma chance de acabar com essa com essa guerra amigo, me matando Só isso E se eu descobrir quem que é você aqui, eu já sei quem é você Morra! E não é esse cara não, eu acho Que Bretonha, que Arábia, velho Tá louco Não é você E aí 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 Consegui a cela Pequeno passo para o homem, grande passo para a humanidade Você é o líder Haha Matei o Bidal Morra Bidal Só pode haver um camelo nessas terras Eu disse E aí 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 Mamaram E aí 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 Pega Camelinho Pega Camelinho Pega Camelinho Pega Camelinho Pega Camelinho É do jogo, muita coisa acontecendo né Muita coisa na tela para renderizar O mod de desmembramento Mas talvez esteja pesando um pouquinho também Mas não da para jogar isso aqui sem desmembramento não Bidal Deixa eu dar uma analisada aqui velho Você é amigo do líder dos Aceri Então Se eu deixar você ele vai gostar mais de mim Você perdeu todos os outros amigos velho Menos O líder dos Aceri Cara Só por respeito a ele velho Eu não vou te deixar isso e você vai morrer Eu vou te trazer comigo para uma boa Respeito ao líder da facção Se eu te deixar ele você morre Esse globo aqui é mais leve Esse globo aqui é mais leve Essa bota é melhor para você Minha cara esposa Esse camisão é melhor Esse elmo é melhor Esse elmo é melhor Show Porque a gente está em guerra com ele né Qualquer exército que ele esbarra vai matar ele velho Tentar levar ele ali até a Masmorra Aquilo lá é muito bom Não velho Não velho Eu quero masmorra Bastilha Masmorra Manda o Bidal para lá E acho que pode mandar até o resto aqui velho Que aí a guarnição aproveita Não vou não pô Não vou não pô Mag Esse cara Estou no roleplay aqui Esse cara Ele é amigo Do líder da facção que eu sou vassalo Não seria honrado da minha parte Vender o cara como simplesmente uma cabeça de gado No mercado Como se ele fosse nada Então Não sei como é que era Ele foi pago pelos crimes dele Que ele cometeu de causar uma guerra civil Isso aí ele já pagou Então está na masmorra preso Mas vender não vou Vender não Você é árabe solo é vender tudo Não é assim que funciona também Calma lá Guerra simétrica Quero bônus de deserto Com certeza Aqui pode colocar Deixa eu ver Põe charme né Último ponto em foco Vai ter que melhorar a relação com essa galera aqui velho Que deve Ah tem que eles não gostam tanto de Pera O que que apareceu ali? Acho que eles morreram né O clã rebelde É se o cara não está mais aqui É porque ele morreu Agora a questão que fica é Eu também sou amigo de um Kid Legal Cadê o Duncow O cara morreu do que velho? Esse cara morreu do que? Ele desapareceu em 1086 Aos 31 anos Ele tinha fama de ser ambicioso O cara simplesmente sumiu Como que ele sumiu se ele estava na minha masmorra? Caraca velho Que coisa hein Pô meu dinheiro está acabando aqui Socorro Guarnição né Guarnição né É... Pô adoraria ter patrulha na região aqui mas... Acho que ele especificava o custo mesmo Então né... Foi tipo isso mesmo Pagou a propina e meteu o pé Pagou a propina e meteu o pé Pagou a propina e meteu o pé Ué... 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 Não tem aqui lugar para manter a... O quanto que eu quero gastar velho Eu lembro que tinha visto Vamos... Recrutamento... Sei lá... Sei que está faltando comida aqui também nessa região Eu acho que não tem como não Talvez aqui então... O que eu pedi aqui não vai ficar muito caro Mas... Não sei... É... Então... Dinheiro está sendo um problema seríssimo Quem diria que gastar dinheiro... Faz o dinheiro acabar né velho É realmente uma coisa se pensar aí Machado de bambu... 41 de dano de estocada... Acho que vou pegar essa pique aqui É melhor que a minha lance Minha lance já está velha Essa minha armadura também Eu não gosto dela não Se tivesse pelo menos um problema da minha facção no peito Está mais bonito Nossa... 40 mil armadura Calma aí... Vou fazer o porteiro de novo Calma aí... Vou fazer o porteiro de novo... Pronto... Tô com medo dessa guarda só me falir velho... Vou ser bem sincero... Quanto que uma cidade está me dando dinheiro? 900... E as vilas estão dando 120... Essa vila era para estar dando mais... Mas ela está se recuperando... Ele agora foi saqueada... Está de boa... Rapidinho ela recupera... Será que se eu comprar... Minhas terras na minha própria... Minha própria... Meu próprio feudo aqui... Ele... Tem algum bônus? Acho que não... É só do mod mesmo... Eu não mandei o recrutador aqui... Parece que ele recrutou zero... Minha própria... Minha própria melhor coisa... Também só... Minha que minha própria... Minha nossa própria... Boa... Minha só... É, pode ignorar Eu tenho plate para recrutar prisioneiro Já recrutou 36 Ah, não, está recrutando a moralzinha, então pode ir A gente não está em guerra, então não está com pressa não Ah, sabe o que tem que fazer? É resolver o problema da cidade Que isso afeta as seguranças Negociando e tem roubados em quadro Vamos lá Tem 18 hídios de oralheria Pode cacoar os portugueses de 300 Preço de justiça Metade do preço do mercado hoje Melhor não vender aqui, pode reconhecer Mas se você for para a cidade grande e mais próxima Ninguém vai me desconfiar Ok Os produtos foram tirados de um colega meu Acho que não sabia, mas agora sabe Comprar produtos roubados é crime Não é bom ficar com seu nome manchado Ficaria feliz e levá-los de volta para seu dono Posso te dar 1.600 como compensação Se recusar as autoridades daqui Já estarão como criminoso comum Pode levar, velho Me poupa a viagem Falha, foi um sucesso a missão Deixa eu ver como é que está aqui Os status Lealdade Estamos perdendo por Cultura do governador e mudança na lealdade E aqui por vilareios saqueados É só esperar mesmo Beleza Ainda mais em estável do Brasil Se não tivesse que se morrer das fazendas Eu estava falido Descoberto a base de operações de conspiração Vamos ver Para o império entregar e declínio Deve haver Não é essa daqui não Uma espia em Rubiar me contou Que nossos adversários montaram um acampamento lá perto Ela não sabe o que eles pretendem fazer Mas se você invadir seu acampamento Roubar seus suprimentos Se gostasse para mim Teríamos alguma noção das intenções malignas deles Procure esconderijo nos arredores de Rubiar Rubiar é para cá Sectos nobres Deixa eu ver aqui Votação S Plane de categoria mais 5 Perde em último mês por dia O tamanho do grupo do líder A metade em 40 Acho que esse aqui Até o líder da facção vai gostar 47 saqueadores Não tem nem como dizer não Vou aproveitar aqui e mandar as tropas Só para ganhar XP Bora camelinho Ciba nas canelas Acho que eu especifiquei Para o Ife te gastar no máximo Mil no grupo dele Ah não 500 mesmo Tem que ficar por aí mesmo Porque senão eu não vou falir Os rebeldes de laguetas Se levantaram contra a Engalter Ora, ora, ora Mais uma cidade aqui com um alvo Se der tempo eu vou lá depois 1 1 3 2 1 2 5 5 6 5 6 6 7 7 8 7 7 8 8 8 8 9 9 A outra vez quando ele está aqui para baixo. Aí. Bom, muito bom esse mod das guarnições, viu? O negócio faz tudo para você ver. Você tem que ficar acompanhando logo ali embaixo. Curti demais. Pessoalzinho aqui, hein? 15. Pessoalzinho. Ok, não tem ninguém. Aqui tem. Aqui tem. Aqui tem. Aqui tem. Aqui tem. Olha só. Tá vendo? Óbvio velho. Os machadeiros podem ser um pouco duros às vezes. Os machadeiros podem ser um pouco duros às vezes. Os machadeiros podem ser um pouco duros às vezes. Os machadeiros podem ser um pouco duros. Os machadeiros podem ser um pouco duros às vezes. Os machadeiros podem ser um pouco duros às vezes. Os machadeiros podem ser um pouco duros às vezes. Os machadeiros podem ser um pouco duros às vezes. Os machadeiros podem ser um pouco duros às vezes. Os machadeiros podem ser um pouco duros às vezes. Os machadeiros podem ser um pouco duros às vezes. Os machadeiros podem ser um pouco duros às vezes. Então, é o que eu falei. Você vai estar aqui nesse painelzinho na direita. Aí vai ter essa parte de Training. Você configura aqui como você vai treinar. Eu quero que treine do jeito padrão do jogo. Eu quero que treine do jeito do mod. Quero que treine no máximo até o tier 3, até o tier 5, até o tier 4. E ele vai melhorando de acordo com o que você especificar aqui na direita no template. Essa parte aqui. Então, no caso, eu especifiquei que eu quero a minha guarnição com 10 guarda do palácio, 10 mestre arqueiro, 20 fataleias ser rei e 40 arqueiro. Então, ele vai sair recrutando com o painel de recrutamento aqui. Ele manda um carinha ficar recrutando um monte de tropa por aí. E ele vai recrutar o suficiente para fazer isso aqui que eu pedi. E ele vai ficar dando upgrade nas tropas até fazer isso que eu pedi. E parar no tier 3. Independente de qual tropa seja. Basicamente é isso. Se você não entendeu muito bem entender inglês, coloca esse mod e clica aqui no tutorial que ele vai te ensinar o passo a passo. Até qual que é o passo agora. Por enquanto, nenhum. Agora eu vou voltar lá na real e ver se conseguiu fazer o ataque nos rebeldes lá em cima. Agora eu vou começar. Se eumorizar agora. Então, ainda não, ainda não. Eu faço muitas flores numerosas do tê. Olha o outro problema aqui, nossa. Arena não, bastilha, masmorra, prisioneiros. Vai pra lá. Tá bom que a guarnição tá full. Ah, senhor, eu gosto assim. Vem de ovelhinha. Vem de ovelhinha. Foda, eu sou o dono da cidade e não tenho nada que pressa pra recrutar aqui. Eu tenho que colocar o mod que deixa o governador cuidar desses problemas da cidade, porque... É muito inútil você ter que fazer isso. Esse é o nome de colocar depois. Ah, só pra não esquecer, deixa eu colocar ele agora, porque na próxima vez que eu jogar já tá ativado. Tinha misturado recentemente aqui. A gente passa essa hora, é meio difícil, hein, Maggie? Governador. Aqui. Tá, eu vou deixar esse mod aqui no esquema. E é isso. Cadê a caravana? Tá. Cadê a caravana? Tinha. Tá. Vamos ver se os rebeldes já apanharam a linda guita. E aí, como é que está a sua gameplay de anameg com os mods aí? Já entendeu como é que funciona o herói matador de vez? Apenas o soldado em frente! Atenção! 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 Soldado, matem os todos! Análise, não sei se eu consigo trocar minha arma. A instalação é duas mãos. Atenção! 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 Se não tinha alguém correndo aqui, eu não vi! Ali Era uma coisa de enfiando esse cara aí Mas tá montando já de matador Já com o senhor Anão e matador Ah, tá Cadê? Essa lança é duas mãos, né? Braçadeira de lança Não posso usar essa lança com escudo Pra essa cidade eu vou trocar ela, então Não tinha visto esse pequeno detalhe Agora sim Laguita Laguita Olha se tivesse que agarrar civil lá Já era destino atacar agora Tchau 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 Peraí Peraí Tchau 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 Mas agora que a missão acabou eu vou alcançar ele Robin Hood, intendente Grupo consome menos comida O primeiro não pode ser aqui, não vai fazer muita diferença Vou voltar até lá, agora que eu preciso fazer uns investimentos Com esse dinheiro que a gente adquiriu até agora Minha organização deve estar grande já, o recrutamento está loucaço lá E então, vamos lá Vamos lá Vou colocar também onde tirar o limite de Companion, viu, gente? Essa versão já está em 246, já, hein? É, a gente vai cair a cidade, tomamos dinheiro para os projetos, até que aqui só a lealdade está caindo bastante, não pode cair tanto sim, por causa da cultura do governador. Vamos aumentar a lealdade aqui, então, o resto a gente resolve. Se a lealdade ficar muito baixa vai ter que ir a civil. Não, os caras já conseguiam pegar de volta lá a vlande. Ah, eu ia recrutar a patrulha aqui, né? Pera aí. Patrulha, 7 mil para recrutar uma patrulha. Quero uma patrulha com a guarnição. É uma boa, porque aí já está recrutamento, né? Deixa eu ver o que eu vou mandar. A patrulha pode ter até 50. Pegar uns 5 arqueiros desse e desse. Ahn... 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 Em teoria, esse aqui é a nossa patrulha. É ficar aí cuidando das nossas vilas. Ahn... Deixa eu ver se já tem esse mod de tirar o limite de companion, velho. Activate, companion... Não quero limite, grupo... O que limita o meu grupo é o quanto que eu posso bancar, velho. Então, não tem porque ter limite, velho. Mas porque eu não vou criar 100 grupos nunca. Agora está funcionando. 500 companheiros... E posso ter 100 companheiros... E... Posso ter 100 grupos, se eu quiser. Do modo de governador, eu ativei que ele pode resolver os problemas da cidade. Então, quando aparecer essa exclamação da cidade, ele vai poder resolver sozinho. Só que ele vai ter que passar num teste pra fazer isso. Porque se você deixar pendente esses problemas na cidade, ele vai começar a afetar a sua segurança. Não sei se vai dar pra ver aqui. É... Cadê... Tinha algum negócio aqui que eu mexia na segurança, velho. Agora não vou lembrar. Mas, enfim... Preciso ter alguma coisa de lealdade de construção, velho. Esse aqui dá lealdade. Deixa eu passar isso aqui na frente, na moralzinha, velho. Só porque... A lealdade tá caindo muito rápido aqui. E eu coloquei no igual das feiras ainda aqui, nada, né? Coginou menos 31. Era pra estar dando mais 3. E aparentemente, cada patrulha que eu faço também aumenta um pouco da segurança do lugar. E é muito bom. Tá. Robinho, a gente não conseguiu resolver o problema dos artesãos. Apesar de Charm 120. Caralho! Charm 120 fazer a missão? Aí fodeu, amigo. Se for só skill out assim que precisa, ele não vai precisar fazer nunca as coisas. Novo problema, blá 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 blá. Pô, eu já fiz uma missão igualzinha essa daqui, velho. Será que eu ia ficar num loop pra sempre até esse negócio chegar a 2.000? Ou até eu ficar com quase 100 povoados dos resistentes do império, velho? Tá perto de quase... Tá perto de quase... Cara, eu não vi nada de diminuir o nível ali não, velho. Mas ele ganha XP, então. Ele vai ganhar XP das missões de com sucesso. É, eu não tenho nada de configurar assim, não. Ah, sei lá, né? Vai que pra algum milagre ele consegue passar e ganhar uma XP absurda. Eu vou confiar. Vou deixar mais um tempinho pra testar. Quando eu usei esse mod, não vou... Tirar precipitações do primeiro... Da primeira missão que ele fez, velho. Soldiers! Troops! Forward! Lopes! Move! Troops! Move! Soldiers! Soldiers! Move! Soldiers! Troops! Negócio! Eu consigo usar o lance, pelo menos. Troops! Charges! Ataque! 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 Tuck! Ataque! Abaça! Ataque! 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 Se guarda o Palácio Amor para a sua infantaria deles, pelo amor! Eu carrego suas vidas! Não! Ataca! A CIDADE NO comeu! Surve-te! A CIDADE NO BRANCHENHO!!!! Você vai atrancer! Você vai atrancer! Ah, eu perdi dois arqueiros A parte dos exércitos dos Acer Ray é que eles não seguram uma linha Não seguram um cavalo de boa na investida E também tem muita lança sendo arremessada Tem como eles estancar todos os arqueiros Tem como ele desses prisioneiros aqui O rebelde de lagueto foi destruído É, esse aí que eu ia pegar a cidade lá em cima A gente vai pra cima já e faltaria que aí você Eu ia matar algum desses caras aí 402 de dano, que delícia, hein Meu camelo pode ser um pouco duro às vezes Tá bem que eu já tava na guerra e eu tô atento Que nem que eu me assustei tanto Gratos gameplay, muito obrigado pela rede Sejam muito bem-vindos aí A minha gameplay da supremacia camelística Se você chegou na live e não concorda com o camelo É a melhor montanha do jogo Sou obrigado a discordar Gabriel, obrigado pelo follow, seja bem-vindo Bolota, obrigado pelo follow também, seja bem-vindo Figueroa, obrigado pelo follow também, seja bem-vindo Kratos, obrigado pelo follow O inferno Tô aqui fazendo a missão da história Não sei se tem fim a história, mas tô fazendo a missão da história Massasha, obrigado pelo follow também, seja bem-vindo Ok Quem que morreu? Ginete pesado Deathstar, obrigado pelo follow também, seja bem-vindo Tá, pode me dar essa galera aqui Bom, eu não sei como é que o Kratos tava jogando lá Banner Lords No canal dele que eu vi que ele tava jogando Banner Lords Mas aqui eu jogo com alguns mods, tá gente Então não estranhe se vocês acharem alguma coisa estranha no jogo Que não tenha no jogo base Porque esse jogo já é bom Só que com mods ele fica melhor Então não estranhe se vocês e coisas aqui diferentes, tá Tá, falta um grupo Só recrutar os dois que faltavam aqui Cadê o último grupo? Nossa facção aí, pra caso alguém não tenha visto ainda Olha, eu vou ter que tirar o negócio do Robin Hood de skill mesmo Tá da hora, é charme 120 e comércio 120 Senão ele não vai conseguir resolver nenhum problema da cidade Só vou tirar o skill check dele só Aí o resto é, ainda assim, é porcentagem Aqui É Robin, infelizmente Tá tendo dias difíceis aí Acho que é justo, né Já que o Kratos mandou uma raid gigantesca É quase maior que o exército, inclusive Acho que é justo a gente dar o nome do Kratos Pra algum personagem aqui Então acho que o Kratos poderia ser meu Meu capitão da linha de frente aqui Deixa eu ver como é que escreve o nome certinho Que eu vou escrever errado O Kratos Gameplay é meu chefe de linha de frente Brabíssimo Se morrer, não me responsabilizo Tá na linha de frente Também uma balela de exército Vai pra cima Vai camelinha, vai camelinha, vai camelinha Vai camelinha Vai camelinha, vai camelinha Vem cá Ataque Páreo Ataque Daque baita Eu vou te ver Ataque Enfrente-me, criatura patética! O cara morreu pra tocar pelo, só velho! O cara fez eu perder a minha velocidade de vestida, hein! Cutuco, cutuco, cutuco! Falta alguém, não vejo ninguém, ali, 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 ali! Se os cavalos pararem, esse era o último! Vamos ver se agora o Robin dá mais sorte na resolução dele, né? Agora é aquele colude de guerreiras, que é um exército maior, né? Deixa eu ver quem subiu de leve aqui... Eu mesmo montaria 200! Gera 20% a mais de penalidade no moral com o abate no longo alcance na montaria, né? Ahn... Bom... Acabar de corpo a corpo... Aí temos um... Um ponto! As trocas montadas na sua formação causam 10% a mais de penalidade moral de batalha quando matam inimigos em corpo a corpo! Só bão! Vamos investir e os caras correm! Procura-se um exército da missão que deveria estar andando por aqui! Tá aí, é o que eu queria resolver agora! Nunca duvidei! Tá porra, que minha renda caiu tanta, velho? Dois grupos... Dois grupos? Quem é o outro grupo? Hum... O salário máximo da minha guarnição vai ser... 800... 900... Eu acho que além disso eu não consigo pagar, não! Opa! Eu gosto! Votação para declarar guerra nos batanianos! Por favor, se ainda é você que pediu, amigo! Só vamos! Só terminar de resolver essa treta aqui e já vou pro front, já! Inclusive deixa eu já montar meu exército aqui, né? Mas que a galera rouba as galera de... Influência baixa, já! Acho que só... 860 tá bom! Dá pra brincar! Eu perdi completamente, não me pode estar o cara, velho! Não! Era pra ter um exército aqui! Império do oeste, putz! Aí você quer declarar guerra em todo mundo que é difícil, gente! Tá aqui! Dessa batalha direto pro front, hein! Império do oeste... Império do oeste... Ah, a gente tá relativamente perto deles! Mais que os batanianos até! O problema é brigar com os dois ao mesmo tempo, velho! Não me não se porque ela, eu tenho que parar o que estão fazendo, mas... Mas ela tem um exército com os dois ao mesmo tempo, que te... Pela! Pela! Estou complesso! Estou perdendo o cavalo! Luz! 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 Vem! Tem um arqueiro aqui agora, haja cavalaria, olha isso aqui. Caralho, tem muito cavalo aqui. Será que eu preciso mandar alguém, ou se os arqueiros vão limpar todo mundo? Move! Soldiers, move! Trofos, forward! Trofos! Flecha não falta. Nossa, só o tanto de cavalo, velho. Meu amigo! Aqui tem gente, hein? Tira a espada e me enfrente, covarde! Alguém morreu ainda. Tira a espada e me enfrente! Tem um cara do meu lado disfarçado aqui, velho. Como é que morreu 10 ainda? Tá, tem que comprar um suprimento pra ir pra guerra aqui. A guerra já sabe como é que é, né? Fantástico! Tá, o Império do Oeste é esse daqui, né? Esse roxinho. Ali é o Império do Norte. Império Ocidental. O Ocidental é o do Oeste? É, né? Só tem Norte, Sul e Ocidental. Por que parece diferente aqui? Ué? Sei lá. É, esse seria bom também, tá mais perto da gente. Ataque de vizinho, praticamente. Só ver se alguém pode usar essas coisas aqui. E... De resto, acho que pode vender tudo, velho. Espada longa. A dano de golpe dela é um pouquinho mais forte que a minha. Mas também tem mais velocidade destocada, mais dano destocada. Manuseio melhor, mais leve. Só que isso aqui é Tier 5, né? Vou colocar Tier 5. Tem alguma maneira de um Power Clan rápido? Só batalha grande, Lucas. Tem que ter algum exército aí e torço por ter batalhas grandes. Ok... Eu acho que vai dar uma merda. Até salvar não vai dar merda. Essa guerra contra o Ocidente vai ser duas guerras simultâneas. Mas vamos tentar, velho. É, esse aqui quem quer não é o líder da facção, não. Vamos lá, né? Tá faltando chegar um exército aqui. Chegou. Chegou. Meu Deus, os caras ficam loucos agora que eu declaro HR todo mundo. É isso. Novo Lândia também. Tá louco. É assim que a gente perde, né? Novo Lândia também. Ó, o B.U. de comércio. O exército deles passou aqui atrás, hein? Tá... Caralho, velho. Que que é isso, mano? Dão de vinte e dois de gente. Nossa... Pô, tá sob cerco. Já de quem? Não passou nenhum exército além desse aqui, velho. É, vou ter que atacar e... Nossa, velho. Arrosar as Errays. Cometeram altos erros agora, viu? Que meu amigo, isso aqui vai dar uma merda. Eles puxaram quatro guerras seguidas, velho. Cássio, tá indo tão bem, hein? Você tem que ativar ele no menu aí, Lucas. Aperta ESC, opções, mod options, procura o nome do mod e ativa. Qual quantia que você quer. Aperta, perta, perta! Aperta os movimentos, velhos! Aperta! Trofos! Arteiros! Todo mundo, bota eles todos! Vamos lá, né? Não temos catapulta pra bater na deles. A gente tá com pressa, então vai doer um pouco. E quando eu digo pouco, bastante. É, Felipe, acontece muito isso aí. Se você não quer ver o final de alguma coisa, cara. Só se isolando do mundo hoje em dia, porque... De algum lado vai vir, velho. Seja por rede social, familiar, primo, qualquer coisa aí do tipo. Alguém vai te contar o final da audiência que você não quer saber, velho. Seja por aí! Nossa! Ele tá matando muito ali agora. É bom. Aperta, perta, perta! Soltiros! Aperta, 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 aperta! Aperta, 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 aperta! Chegou porque vocês estão aí, velho... Que eu não consigo selecionar vocês jeito nenhum. Aperta, 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 aperta! Aperta, aperta, aperta! Nossa senhora! O cara matou muita gente agora! Subiu muita morte ali! A gente mata 2 mil inimigos, loadando o jogo basicamente É estranho demais esse arqueiro aqui, eu nunca sei me esquecendo a formação deles Olha isso meu deus! Já caiu 115 aqui Ainda bem que eu coloquei o negócio do zoom lá dele Fazer a galera ficar 50% antes de ser ferida Tá segurando uma bronca aí dessas pedras Não consigo ver nada Não consigo ver nada Vocês eram Aserace porque nos traíram Ah, eu vou jogar pedra com ninguém aqui não, velho Ah, acho que o portão tá quebrando Pena de eu tentar ir ali, então eu vou ficar assistindo a batalha O portão tá congestionado a escada ali O portão tá quebrando Quebrou Nossa! Essa catapulta foi deles e matou mais deles do que nós Se me acertar, tá de hack essa catapulta Se me acertar, tá de hack Mas é bom Nem vou atirar que vai matar meus próprios caras ali Hermes Nossa! Dois de renome, velho De verdade brincando com a minha cara Que que eu faço com dois de renome? Tava ganhando mais renomequanto entrar em bandido, velho Eu não vou pegar pra mim Porque vai cair em 2 segundos aqui Com o exército que tá vindo ali Mas pra lá eu vou ter que loadar Essa batalha que tá condenada Mas eles declaram guerra em todo mundo Não tá ajudando Ai, o que você tá fazendo? Nossa, eu rei Três guerras já Não tem como a gente ganhar essas três guerras, amigo Sei que você tá passando na sua cabeça Mas não tem como não Só os batalhinos Tão mais fracos que a gente Vamos lá, né Vamos ver o que a gente tem que fazer Porque não tem muita expectativa não Será que vai virar? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vamos lá também então. Eu ia superar para o flanquear eles mais bonitos, mas se inscreva no mal do caralho... Eu não gosto de separar, eu gosto de ter os dois juntos para um suporte para o outro. Se inscreva no canal. 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 Eu sou o Zerky da Key Mage. Você tá usando o modo de guarnição, Lucas, que eu falei? Porque eu acho que ele tira o limite. Nossa! Meu Deus do céu! E aí, Farias, brigar pelo fóssil, bem-vindo. E aí, Farias, brigar pelo fóssil, bem-vindo. E aí, Farias, brigar pelo fóssil! A pena que a guerra não é só com os batanianos, se não... Eles já estão com desvantagens numéricas, perder essa batalha aqui é devastador pra eles na guerra. Vai! E aí... E aí... E aí... E aí... Acabou os... Acabou os... Acabou os... Como é que você tancou? Eu dei 30 e depois eu tenho... Tô querendo pegar a manhã do jogo, tô querendo pra trade, qual a melhor forma? Cara, pega os itens do mercado que você vai nos itens gerais e olha os itens com o preço dele verdinho Você compra esses itens e segura eles até você achar alguma outra cidade e você consiga vender eles com a cor vermelha Quando tá vermelho você tá lucrando mais ou você tá pagando muito caro se você estiver comprando E se tiver nem vermelho nem verde, tá na média o preço E... Steward você evolui colocando vários tipos de comida diferente no seu exército, tá vendo? Sim, quando você tá vendendo tem que estar vermelho, aí você lucra mais Compra no verde, vende no vermelho Nossa, não pegou nenhum prisioneiro É, agora essa amplia tá mais alta aqui mas... é o que a gente tem Diminuir o peso da armadura é uma boa E vamos colocar... Acho que arco Medicina Pode colocar... acho que... Põe arremesso Isso também que pode ajudar você a evoluir Steward Agora você vem aqui nessa parte de grupos E você coloca você como intendente aqui, ó Coloca você como intendente Se eu clicar aqui na fotinha, escolher sua foto aqui depois E aí vai dar uma evoluída aí Olha, eu vou salvando isso aqui mas eu não tô com muita esperança dessa guerra não, viu gente Então, Lucas, o bagulho do prisioneiro que você tava falando aí, viu Eu entendi que esse mod de melhorar a guarnição Ele tira a quantidade Porque ele fica recrutando dos prisioneiros Então eu acho que... Realmente não tem limite mais, né De masmorra no caso O cara serve de 2.000 que tá aqui Como é que brinca desse jeito? O pior é que eu chamasse de Defensor ali, ver se eu soubesse... Vou tentar apelar aqui, velho... Cara, então, adoro eu entrar na cidade, velho... O cara passou o castelo pra mim, que filho da puta... Ah, não, mano... Na moral... Ô, meu amiguinho... Eu não queria não, velho... Que filho da puta, né, velho... Nossa... Ah, mano... Agora eu vou ter que defender essa porra, né... Calma que eu estou esperando o reforço dos perfis aqui... Eu espero que eu estou sem influência, hein... Tem que ser rápido a parada aqui... Cadê a galera que eu chamei? Não consigo ver os defensores... Tem 200 ainda... É que distância que vocês estão, velho... Tá acabando meu tempo aqui, gente... Caramba, os caras vão tomar um baque sinistro aqui, velho... Dessa batalha aqui... Cadê, então? No quinto dia, olhe para o leste... Cadê vocês, porra? Ah... Vai ter que ser agora... Não, não é multiplayer não, velho... Estamos aqui só com a burrice na máquina declarando guerra em todo mundo mesmo... Morra, mosquito... Bom, não deu tempo da galera chegar, mas eles perderam a gente suficiente para a gente conseguir brigar com eles... É... Não, 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 não... Vamos dar uma situação aqui, que... Com a mão, não... Vamos ao passo a passo... Vamos lá, vamos lá... Vamos lá, vamos lá... Vámonar... Tira esse grupo daqui, vou separar eles agora aqui. Ah, você não tá montado né, pera aí. Talas, entendeu? Talas. Talas. A parte boa aqui é que eles vão descer um morro pra chegar na gente. A parte boa. A parte boa. A parte boa. A parte boa. Pruz! Soldiers! Troca! 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 Preciso ir pra cima já, velho. As flechas estão comendo solta. Vambora. Vai pegar minha cidade não, caralho. Agora ela é minha. Agora tem motivo pra defender. O que é que você quer? Para já, velho. E se fosse ter o mesmo! Sol мен- Fácil! Fácil! Bácil! Fácil! 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 Caramba, que massacre, meu deus Vai matar o cara do estandarte, vai ser bom para a gente Tá, reagrupa, reagrupa, não precisa ir atrás, reagrupa, está vindo reforço Meu jogo até travou Voltou É muita emoção Ah não Não vai correr não Pô, achei que vocês iam lutar um pouco mais É desistir, mas não desistir, porque estão lutando ainda Infantilidade Nossa, nossa, nossa Minha cabeça é decepada pelo menos, acho que vou diminuir a porcentagem do desmembramento Desencavar menos Ou eu deixo só para mim desmembrar, aí não vai travar tanto A gente quase não da para ver mesmo na batalha a máquina desmembrando Muito bom Muito bom Pô, dois de renome, cara Essa batalha foi fenomenal, ué Que massinha Como que isso foi doido de renome só? Seria foda se essa batalha de você ajudar uma guarnição, a galera saísse da cidade, né? Porque aí você... Você não ia poder usar as defesas que você construiu, tipo catapulta, balista No meio da batalha acontecendo lá na frente das muralhas, ia ser muito foda Enquanto isso os caras tem que atacar o castelo, tá ligado? Que tá rolando o circo Ah, como assim? Mas eu comandei tudo o resto, velho Eu que tô liderando aqui a bagaça E ainda é meu castelo, né? Tá Tem que lutar de novo, porque fugiu uma galerinha aí Dois segundos e a gente resolve essa treta Aparentemente o meu... O meu carne da na frente tá machucado Certo Topos não stop Estão ligados É foda, né O que é isso? Cavalarqueira mega suicida, vai logo pela frente Martelli bigorna Blasco Vá para trás Vá para trás Vá para trás Caraca, o que a gente tá fugindo aqui de vez? Batei na linha e foda-se Então né, mas pô, o comandante ia ganhar mais reconhecimento no jogo aqui né Beleza, eu finalizei a batalha e tomei um erro na tela aqui Tchau